EBJ 2023, Mensagem aos Jovens Em 1 Pedro 3,15, nós temos a seguinte exortação Antes, santificar o Senhor Deus em vossos corações E estar sempre preparados para responder com ansiedão e temor A qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós Está preparados para responder ao que nos perguntam Que esperança é essa que nós temos? Nós temos hoje em dia um grande privilégio Talvez o maior privilégio de todas as épocas Essa última geração Deus tem dado a nós a grande bênção de vermos Todo o contexto mundial se rendendo à autoridade da vida As pesquisas arqueológicas feitas em Israel a partir de 1948 Têm comprovado a autenticidade, a veracidade da vida Os verdadeiros cientistas comprometidos com a verdade Têm se rendido ao que a Bíblia fala acerca do mundo Acerca do homem e acerca até do relacionamento entre os homens Nós também temos na nossa época o grande fenômeno de profecias Estarem sendo cumpridas diante dos nossos olhos Esse é o grande contexto de oportunidades que Deus tem nos dado Para termos informações seguras com evidências da nossa razão da nossa fé Estamos contemplando como nunca as evidências que a Bíblia Sagrada Só pode ser explicada diante do fato de ser ela um milagre de Deus Deus imprimiu as suas digitais na Bíblia Sagrada Começando então do livro de Jó, no Antigo Testamento, no ano 2000 a.C. Até o livro de Apocalipse, por volta do ano 99, nós temos um período que a Bíblia foi escrita de 2.100 anos 40 escritores escreveram esses 66 livros 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo 31 autores, pelo menos, trabalharam no Antigo Testamento E 9 no Novo Testamento Homens de culturas diferentes, de épocas diferentes, vivendo em situações completamente diferentes Vivendo em regiões como o Egito, Israel e Europa Foram escritas essas palavras em palácios, mas também em prisões Foram escritas no deserto, em desertos Mas foram escritas também em cidades, em grandes metrópoles, em pequenas aldeias Foram homens pobres, homens ricos, homens doutores e homens iletrados Reis e pobres pescadores Homens de cultura, homens doutores, mas também pastores Diferentes épocas, diferentes culturas E todo esse livro, um livro escrito no período de dois milênios Não há nele nenhuma contradição Uma verdade sempre sustentada, sempre é fundamentada e sempre é acrescentada Nunca contraditada na Terra Vivemos numa geração altamente privilegiada A sua mensagem de 4 mil anos atrás Ela é viva, ela é atual Ela é poderosa e ela é desafiadora Você sabia que o cristianismo é a única religião do mundo que é averiguada? Sim, porque o cristianismo, como tem a sua revelação escrita E escrita dentro da história, dentro da geografia Pode ser questionada, pode ser estudada, pode ser investigada E eles investigam a história, investigam a geografia Investigam a filosofia, investigam a ética E todos aqueles críticos são humilhados diante do prevalecer da palavra de Deus Para você ter uma ideia, a Bíblia Sagrada foi o livro que foi mais traduzido no mundo inteiro As últimas estatísticas dizem que a Bíblia já foi traduzida para mais de 3 mil idiomas O segundo lugar é o Pequeno Príncipe Com apenas 300 línguas que foi traduzida Dez vezes mais, 3 mil línguas a ver que foi traduzida É o livro que foi mais publicado no mundo inteiro Hoje chega-se a conclusão que a Bíblia já foi publicada Com mais de 4 bilhões de exemplares Não há nenhum livro que se aproxima a isso O livro que chega mais próximo é o livro que foi imposto lá na China Com um alto setubro de vermelho E chega a 800 milhões É a Bíblia naturalmente sendo editada, vendida, espalhada Mais de 4 bilhões Nós temos, como disse, 1 Pedro capítulo 1, verso 25 Nós temos toda a certeza, além de dizer Mas a palavra do Senhor permanece para sempre E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada Amém